Boa tarde a todos. Bem-vindos às defesas de TCC, dos alunos do curso de Ciências Biológicas do ICB da UFMG. Eu sou o professor Luiz Franco e vou coordenar a sessão de defesa dessa tarde. Gostaria de lembrar a todos que esse canal que vocês estão assistindo é o canal 1 do YouTube, onde a gente está dedicando as defesas da área de biotecnologia e saúde. E nós temos também o canal 2, que é dedicado às defesas de ambiental. Então, depois vocês deem uma olhada no nosso cronograma para assistir às outras apresentações, ok? Bom, então, eu declaro aberta a sessão de defesa de TCC da aluna Isabelle Rocha de Oliveira. A Isabelle foi orientada pelo doutor Daniel Gonçalves Chaves, da Fundação Emominas, e ela foi coorientada pela professora Edel Figueiredo Barbosa Estancioli, do Departamento de Microbiologia aqui do ICB. O trabalho da Isabelle foi avaliado pela professora Jordana Graziella Alves Coelho dos Reis, que está aqui hoje também, do Departamento de Microbiologia. Então, eu agradeço desde já a presença de todos aqui da banca e eu vou passar a palavra para a Isabelle. Então, a Isabelle, ela tem em torno de 30 minutos para fazer a apresentação oral do TCC dela e a gente vai seguir a apresentação com a argüição feita pela professora Jordana, tá? Então, eu desejo boa sorte para a Isabelle e ela pode ficar à vontade para começar quando você estiver pronta. Boa tarde. O meu trabalho é sobre a soroprevalência de GG antes SARS-CoV-2 em doadores de sangue em Minas Gerais. Os coronavírus, eles são da ordem, de acordo com o ICTV, eles são da ordem midovirales, família coronavirida e eles são diversos. Tem os alfa coronavírus, os beta coronavírus, os gama coronavírus e os deltas coronavírus. Como a gente pode ver, essa gama de coronavírus dessa família, ela infecta bastante animais, dentre os seres humanos, os cães, felinos, morcegos, bovinos, suínos, roedores e até aves. Devido a essa ampla gama de hospedeiros e a emergência de variantes nessa família viral, que é uma característica intrínseca dos vírus de RNA, a gente tem uma ampla gama de hospedeiros e isso proporciona a adaptação, especialmente o SARS-CoV-2 e por isso ele se tornou uma importante questão de saúde pública. Desde a década de 700, a gente já tem conhecimento de que os coronavírus circulam. O H-CoV-229E e o H-CoV-OC4, eles circulam na população e junto com os mais recentes que foram identificados, o H-CoV-NL63 e o H-CoV-HKU1, eles causaram infecções sazonais e geralmente leves do trato respiratório e são associados com sintomas de resfriado comum. Em contrapartida, nos últimos 19 anos, a síndrome respiratória aguda grave causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2 de 2002, o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS-CoV de 2012 e o SARS-CoV-2 de 2019, eles são altamente patogênicos, diferentes dos apresentados anteriormente e assim todos eles induziram surtos de síndromes respiratórias graves, só que somente o SARS-CoV-2 ele se disseminou por todo o planeta causando uma pandemia. Então, o SARS-CoV-2 ele é um vírus sistêmico que consegue escapar da imunidade com uma certa facilidade e ele produz uma resposta inflamatória importante e gera alterações em diversos tecidos, como eu falei que ele é sistêmico, incluindo o sistema musculosquelético, imune, hepático, pulmonar, hematológico, gastrointestinal e causa muitas complicações e grande impacto à saúde do indivíduo infectado. Essa é a estrutura geral do vírus, ele apresenta uma estrutura pleomórfica, todos os vírus dessa família são envelopados, eles apresentam as proteínas de membrana, a spike que é onde o vírus se liga no hospedeiro, núcleo capsídeo, o envelope e o RNA genômico. Aqui a gente pode ver proteína spike, núcleo capsídeo, membrana, o envelope do vírus e o RNA viral que está aqui no meio. Essa é uma apresentação esquemática da estrutura do SARS-CoV-2. Ele tem uma organização genômica típica dos beta-coronavírus, eles são, eles têm aproximadamente 29.903 nucleotídeos e apresentam uma estrutura, eles apresentam um tamanho de aproximadamente 20 nanômetros, acho que é isso mesmo, 20 nanômetros. E os genes, eles estão distribuídos aqui, a ORF1A, que vai dar, representa a proteína não estrutural de 1 até a 10, e a ORF1B, que engloba as proteínas estruturais de 1 até 16. Aí a gente pode ver a proteína spike, proteína do envelope, de membrana e do núcleo capsídeo, que são as proteínas que não são estruturais. E os genes acessórios, eles estão distribuídos entre os genes que codificam as proteínas estruturais, e as proteínas acessórias do coronavírus, são um conjunto altamente variável de proteínas de conservação limitada, que mesmo dentro das espécies individuais, e essas contribuem especialmente para a modulação das respostas do hospedeiro e a infecção, e são determinantes na patogenicidade viral. Essa é uma imagem da multiplicação do SARS-CoV no hospedeiro, que aqui a gente pode ver na parte, que é quando a proteína spike entra em contato com o receptor do indivíduo, do hospedeiro, ocorre o englobamento do vírus por absorção viral, e o vírus penetra pela fusão, posteriormente ocorre o desnudamento e a liberação do genoma, ocorre a tradução das proteínas estruturais, a síntese dos RNAs virais, e a replicação genômica e transcrição subgenômica. Depois tem a tradução das proteínas estruturais, que é a proteína spike, proteína da membrana e proteína do envelope, e elas se colocam no retículo endoplasmático ou no complexo de Golgi, que são as organelas membranosas. Posteriormente, o genoma é montado com a proteína do núcleo capsídeo, as proteínas spike do envelope da membrana, elas transitam através do retículo endoplasmático ou complexo de Golgi e interagem com o núcleo capsídeo, resultando no brotamento do lúmen das vesículas secretoras. E aí ocorre a formação do vírion maduro na vesícula do complexo de Golgi ou do retículo endoplasmático e, posteriormente, a liberação viral realizada por exocitose. A transmissão viral ocorre através de gotículas respiratórias e do contato direto do vírus com as membranas mucosas. A infecção pode ocorrer se uma pessoa infectada tocar uma superfície, se uma pessoa não infectada tocar essa superfície depois e em contato com os olhos, nariz ou boca. As gotículas liberadas podem alcançar até 2 metros e não permanecem no ar. Só que essa é uma questão mais para ambientes abertos. A gente tem estudo de que, em ambientes fechados, essas gotículas permaneceram por até 3 horas. E o SARS-CoV também pode ser transmitido durante o período de incubação do vírus e pessoas assintomáticas funcionam como fontes de infecções potenciais. Então, a doença causada pelo SARS-CoV-2 é o COVID-19. E, no final do ano de 2019, o surto de uma pneumonia de origem desconhecida foi identificado em Wuhan, na província de Hubei, na China. No início de dezembro de 2009, ocorreu o surto inicial. No dia 31 de dezembro de 2019, ocorreu um alerta epidemiológico e, no dia 1º de janeiro, o fechamento do mercado, onde começou esse surto de pneumonia desconhecida. A doença é caracterizada por sintomas gripais, como febre, tosse seca, fadiga, coriza e também por sintomas gastrointestinais. E milhares de pessoas na China e muitas províncias foram acometidas pela doença que tem uma disseminação vertiginosamente. Então, as características clínicas, as características do COVID-19, são variadas desde o estado assintomático até a síndrome respiratória ágoda grave e disfunção de múltiplos órgãos, podendo levar até a evolução para óbito. Ocasionalmente, também tem os sintomas não respiratórios, que são as palpitações, diarreias, dor de cabeça, os sintomas gastrointestinais, como eu já citei. E esses sintomas, eles podem ou não preceder os sintomas respiratórios. A suspeição deve ser levantada em casos de febre, sintomas do trato respiratório e pessoas que procederam de locais com transmissão comunitária ou que tiveram contato com pessoas com diagnóstico positivo confirmado. Atualmente, não há tratamento validado para a COVID-19 em si. Existem protocolos para tratamento e amenização dos sintomas e possíveis sequelas oriundas da doença. Para prevenir, é importante garantir o isolamento adequado dos infectados através de uma operação rigorosa de controle para evitar novas infecções e outras disseminações. Para a população em geral, tem que evitar qualquer tipo de aglomeração, usar máscara de proteção com cobertura de boca e nariz, fazer a higiene adequada das mãos. E é de extrema importância detectar a doença em um estágio inicial para realizar o isolamento imediato da pessoa infectada da população saudável. Com isso, os testes de diagnóstico específicos para essa infecção são necessários para a identificação precoce dos pacientes infectados para o conhecimento da dinâmica da infecção. A disseminação global do Sars-CoV-2 em uma escala de tempo curta, a transmissão sustentada de pessoa para pessoa e as milhares de mortes causadas pela doença do Covid em pouco tempo levaram a Organização Mundial da Saúde a declarar uma pandemia em 12 de março de 2020. No dia 25 de julho de 2021, a Covid estava afetando até 220 países e territórios, com mais de 194 milhões de casos confirmados e mais de 4 milhões de mortes. A transmissão continua em ritmo acelerado, apesar da escalada das medidas de saúde pública. No dia de hoje, já eram mais de 219 milhões de casos, mais de 4 milhões de mortes e mais de 196 milhões de recuperados, globalmente. No Brasil, a gente teve o primeiro caso registrado da América Latina no dia 25 de fevereiro de 2020. Um homem de 61 anos que estava retornando de uma viagem à Itália. E a partir daí, a pandemia se expandiu. E no dia 25 de julho de 2021, eram mais de 19 milhões de casos e 545 mil mortes. No dia de hoje, já eram mais de 20 milhões de casos, mais de 581 milhões de mortes e mais de 19 milhões de recuperados. No Brasil, o panorama é incerto e as estimativas válidas e confiáveis esbarram na ausência de dados confiáveis com a implementação das medidas efetivas de supressão e de recomendações contraditórias nos diversos níveis de governo. Em Minas Gerais, nós tivemos o primeiro registro no dia 8 de março de 2020. Em Divinópolis, uma pessoa do sexo feminino, com 47 anos, com histórico de viagem à Itália. Em 2020, foram registrados 500 mil casos de contágios e aproximadamente 12 mil mortes. No primeiro semestre de... É importante ressaltar que durante a COVID-19, no primeiro semestre do ano de 2020, no Brasil, houve um aumento drástico dos casos. E em Minas Gerais, esse aumento foi lento no primeiro semestre de 2020. Em contrapartida, no segundo semestre de 2020, os estados que estavam com mais casos, com o crescimento muito acelerado, eles foram diminuindo o crescimento de casos e mortes, enquanto em Minas Gerais, ocorriu um movimento oposto. Aumentava muito rápido o número de casos e mortes. E o estado possui 853 municípios. No dia 27 de julho de 2021, já eram 1 milhão 940 mil casos e mais de 49 mil mortes confirmadas. A testagem, entretanto, ocorreu somente em casos hospitalizados graves, o que gerou uma subnotificação muito grande. No dia de hoje, eram mais de 2 milhões de casos e mais de 53 mil mortes. Os hemocentros, eles são estruturas macro-regionais que oferecem coleta de sangue e diversos serviços de atenção à saúde demandantes. Os hemocentros públicos de Minas Gerais, eles estão localizados aqui representado no mapa, o número 1 em Belo Horizonte, o número 1 em Belo Horizonte, o número 2 em Governador Valadares, o número 3 em Juiz de Fora, o número 4 em Montes Claros, o número 5 em Pouso Alegre, o número 6 em Uberlândia e o número 7 em Uberaba. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar a prevalência de IgG anti-Sars-CoV-2 em doadores de sangue em diferentes hemocentros do estado de Minas Gerais. Nós tivemos como objetivos específicos avaliar o perfil dos doadores de sangue positivos para o IgG anti-Sars-CoV-2 em diferentes hemocentros do estado, que são os hemocentros que eu citei anteriormente. E comparar a prevalência de sorologia positiva encontrada nos hemocentros com os dados dos boletins epidemiológicos disponibilizados pela Secretarista Dual de Saúde de Minas Gerais. Para isso, nós utilizamos as amostras biológicas, amostras de soro dos doadores, de sangue dos hemocentros, de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia. Essas amostras foram coletadas no período de março a dezembro de 2020 e foram mantidas na soroteca central sorológica da Fundação Hemominas e estas foram selecionadas aleatoriamente. Nós utilizamos informações dos doadores contidas nas fichas, como as localizações dos hemocentros, de onde as amostras foram coletadas, o mês de doação, o sexo do doador, a idade do doador, CEP, grupo sanguíneo, tipo de doação e os testes sorológicos para as doenças já testadas, como chagas, HCV, sífilis, HIV, HTLV e HBC. Além do resultado do teste de quimio-luminescência do IgG antes Sars-CoV-2. E os dados de infecção dos municípios, a gente pegou boletins epidemiológicos disponibilizados pela Secretaria do Estado de Saúde de Minas, nas cidades em que os hemocentros estavam localizados, também de março a dezembro de 2020. Aqui a gente pode ver essa aqui é uma tabela com a quantidade de amostras provenientes dos hemocentros de Minas Gerais. Nós começamos com um número baixo e fomos aumentando de acordo com o passar do tempo. Nós terminamos, começamos com 308 amostras, terminamos com quase 2 mil amostras no mês de dezembro de 2020. E foram coletados no total 7.837 amostras. Nós realizamos um teste de quimio-luminescência para detecção de IgG antes Sars-CoV-2, que é um kit Sars-CoV-2 da Abbott. E esse ensaio é um imunoensaio de micropartículas por quimio-luminescência que é utilizado para a detecção qualitativa de anticorpos da classe das imunoglobulinas G contra a proteína do núcleo capsídeo do Sars-CoV-2 em soro e plasma humano. O kit foi utilizado seguindo o protocolo definido em seu manual de acordo com as instruções do seu fabricante. O estudo, nós tivemos a aprovação do estudo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Emominas, e o número está aqui. Nós realizamos a análise estatística também com os dados gerados no estudo. a gente compilou em um banco de dados no Excel. O número de eventos e suas respectivas frequências foram calculados para as variáveis categóricas. Nós realizamos as comparações pelo teste exato de Fitcher. E as diferenças foram consideradas significativas quando o p-valor era menor que 0,05. E esses aqui são os nossos resultados. Nós obtemos uma diferença na idade, mas isso pode ser relacionado com o grande número de testes que nós realizamos. os doadores do sexo masculinos, eles foram em maior quantidade, os doadores do sexo masculino, e não houve diferença de idade dos... não... houve diferença significativa na sorologia, apenas na sorologia de Sars-CoV, que a gente pode ver aqui o Berlândia, o Beraba, apesar de serem bem próximos, o Beraba é quase a metade do valor de o Berlândia. E aqui a gente pode ver os p-valores do... a porcentagem dos hemocentros de HBH, que é o de Belo Horizonte, de Governador Valadares, de Belo Horizonte e Governador Valadares estão próximos, relativamente, o de Juiz de Fora e Montes Claros e o de Pouso Alegre, que nós tivemos a menor prevalência de Sars-CoV foi em Pouso Alegre. Essa tabela mostra os dados clínicos e demográficos dos doadores de sangue positivos e negativos para IgG. Aqui nós separamos a sorologia em negativo e positivo e nós obtemos resultados significativos no sexo masculino, como eu já disse, que a maioria eram doadores do sexo masculino. Nós não obtivemos diferenças significativas em idade, em anos e na sorologia e nenhum doador positivo para Sars-CoV-2, nenhum desses doadores tinham outra sorologia positiva. A minoria dos doadores era do tipo sanguíneo O, dos doadores positivos e a maioria dos doadores negativos era do tipo sanguíneo O. E não houve diferença também em relação ao tipo de doação. Agora, eu vou apresentar os dados da sorologia para IgG antes Sars-CoV-2, que mostram um aumento consistente da prevalência de casos positivos ao longo do período avaliado do ano de 2020 em todos os hemocentros avaliados, atingindo-se níveis mais elevados, especialmente a partir do mês de novembro. Todos os hemocentros apresentaram oscilações na prevalência de casos positivos ao longo do período. Em quase todos os períodos avaliados, a prevalência de casos positivos na sorologia foi maior do que a prevalência de casos de COVID-19 relatado nos boletins epidemiológicos. Os resultados de cada hemocentro eu vou apresentar nos gráficos que vão entrar aqui agora. Esse gráfico é a prevalência da sorologia positiva para IgG antes Sars-CoV-2 no hemocentro de Belo Horizonte e a prevalência de casos acumulados no município de Belo Horizonte, no período de março a dezembro de 2020. A linha azul, ela mostra a prevalência sorológica positiva para IgG antes Sars-CoV-2 no hemocentro de Belo Horizonte e a linha laranja, a prevalência acumulada de casos de COVID-19 no município de Belo Horizonte. Para todos os gráficos seguintes, a linha azul será a soroprevalência nos hemocentros e a linha laranjada será a prevalência acumulada nos municípios. Esse nós podemos ver que é o gráfico de Belo Horizonte e começa um crescimento discreto e em todos os momentos ele está, a sorologia do hemocentro está maior do que os casos acumulados. E a gente pode ver em dezembro que houve uma discrepância muito evidente. Aqui é o de Governador Valadares, nós tivemos um crescimento, uma queda e um crescimento muito elevado aqui. Novamente, a linha azul, a sorologia do hemocentro e a linha laranja, o boletim epidemiológico da cidade. E nós tivemos momentos em que foram próximos os valores da sorologia do SARS-CoV com os boletins epidemiológicos dos casos relatados, nós tivemos momentos que foram próximos. Mas sempre o gráfico sempre sobe. aqui houve momentos de queda, mas no da prevalência acumulada dos casos não houve nenhum momento de queda. Em juiz de fora, a gente observa bastante oscilação no gráfico, nós temos valores bem próximos também e muita oscilação dos valores. e um valor discrepante final bem elevado. Em Montes Claros, a gente teve momentos em que a prevalência de casos acumulados no município foi maior do que a prevalência nos hemocentros. Nós tivemos momentos de casos bem aproximados e um posterior aumento bem abrupto na sorologia dos hemocentros. Em Pouso Alegre, a gente não pode estabelecer um padrão, é muito oscilado, o gráfico se mostrou muito oscilado. Nós temos vários momentos em que a sorologia dos hemocentros foram mais baixas que a da sorologia da prevalência acumulada na cidade, no município e terminou com a prevalência sorológica dos hemocentros mais baixa do que a prevalência acumulada no município, acumulada de casos no município. Em Uberlândia, nós tivemos momentos em que a prevalência acumulada dos casos de covid no município foi maior que a sorologia nos hemocentros, nós tivemos momentos em que elas se sobrepuseram, foram iguais, momentos em que elas estavam próximas, há um momento em que, a partir de agosto, que a sorologia dos hemocentros ultrapassa a prevalência de casos no município e o momento que ela volta a cair e terminando com a prevalência acumulada de casos de covid no município de Uberaba acima da sorologia dos hemocentros. em Uberaba nós também temos uma oscilação enorme, a gente começa com muitos casos, muitas prevalências, a gente tem um alto número de prevalência positiva no hemocentro e baixo número de prevalência acumulada de casos de covid dezenove no município, a gente teve momentos de crescimento acima durante todo o período de prevalência acumulada dos casos no município, foi de crescimento, na sorologia não podemos relatar isso, teve momentos de picos e momentos de vales aqui que a gente pode ver os valores próximos e aí um pico de novo, outro valor próximo, um valor aproximado e outro pico. Este gráfico é um gráfico das diferenças em porcentagem entre a prevalência de casos de covid confirmado nos diferentes municípios e a prevalência de doadores de sangue positivos para igrejantes SARS-CoV-2. Ele foi construído por região mineira de acordo com o IBGE a partir da diferença dos valores de prevalência da positividade de IgG antes SARS-CoV-2 em porcentagem para cada hemocentro e a prevalência acumulada de casos de covid-19 nos municípios que sediam os hemocentros. E a gente considerou que a maioria dos pacientes amostrados eram daquela região de acordo com o CEP que nós utilizamos. Esse é um gráfico que ele resume todos os gráficos que eu apresentei agora. Todos os sete gráficos das sete cidades que eu apresentei. E a gente pode ver que os municípios do Triângulo Mineiro que são Uberlândia e Uberaba do sul de Minas que são Pouso Alegre da zona da Mata que é juiz de fora foram os únicos que apresentaram valores com percentuais de prevalência da sorologia positiva nos hemocentros abaixo dos valores da prevalência acumulada no município. E em contrapartida os municípios da zona central Belo Horizonte do Rio Doce Governador Valadares e do norte de Minas Montes Claros foram os únicos a apresentar valores de prevalência muito altos entre 5,25 e 9,59 E aí a partir disso os estudos mostram que quando não controlado Sars-CoV infecta grande parte da população e causa uma considerável taxa de mortalidade e estudos estão sendo realizados para se tentar determinar a prevalência populacional a partir dos casos já confirmados de COVID E de acordo com o em 2020 a prevalência de anticorpos para Sars-CoV-2 na ausência de testagem em massa da população fornece uma estimativa da extensão da propagação da doença e ela pode ser utilizada como um parâmetro na estruturação de políticas que visam reduzir os danos da pandemia e até para controlar questões como abertura e fechamento de comércio proibição de aglomeração coisas do tipo e com o surgimento da COVID-19 esses estudos se mostraram importantes para avaliar a dinâmica da infecção pelo Sars-CoV nas populações e muito importante nas localidades que não há testagem em massa para identificação das infecções ativas porque na maioria das localidades apenas os doadores hospitalizados foram testados para doença e os testes historológicos de alta sensibilidade e especificidade são importantes para essa pesquisa e para saber a dinâmica das infecções e da imunidade coletiva as nossas análises revelaram que que evidenciou um aumento na prevalência dos doadores positivos antes Sars-CoV-2 ao longo do período avaliado além de demonstrar uma maior prevalência em doadores do sexo masculino que foi o que eu apresentei na tabela que a maioria dos doadores positivos eram do sexo masculino e grande parte dos dados de soroprevalência evidenciou que a prevalência de casos de infecção por Sars-CoV-2 está subestimada em todos os municípios incluídos no estudo e esses dados estão de acordo com os dados encontrados em outras cidades do Brasil como Manaus e no Rio de Janeiro e apesar dessa constatação existe um desafio que é facilmente transponível utilizando ferramentas estatísticas e matemáticas para poder extrapolar os dados de soroprevalência para sim inferir as taxas reais da infecção pelo Sars-CoV da população e dos municípios incluídos no estudo Neste contexto os nossos resultados são importantes para reforçar a possibilidade da utilização de dados de soroprevalência e para traçar medidas de controle da COVID a nível populacional e assim como mostrado em outros estudos realizados no Brasil nos Estados Unidos e no México este estudo mostra que a população de doadores do banco de sangue constitui um importante nicho populacional para os estudos de soroprevalência durante os surtos e pandemia visto que a população de doadores de sangue é uma população bem ativa e com a idade de trabalho que mais se mantém em movimento e deslocamento e meu trabalho foi esse eu agradeço a Fundação Emominas ao ICB ao Laboratório de Virologia Básica e Aplicada à minha bolsa do CNPq ao ISEX que também está participando da nossa pesquisa para ajudar na publicação de trabalhos posteriores em especial ao Daniel e ao Edel a professora Edel ao Felipe Campelo a Maria Clara a Marina e o Ricardo agradeço todos vocês por assistirem e participarem muito obrigado Isabela nossa fotinha obrigada parabéns pela apresentação obrigado então agora então agora a gente vai caminhar para a segunda parte da defesa eu gostaria de convidar a avaliadora professora Jordana Reis que leu o trabalho da Isabelle e vai fazer os comentários para a gente eu tenho que deixar a tela compartilhada não pode pode parar de compartilhar Bom Isabelle parabéns pela sua apresentação eu gostaria de agradecer a você ao Daniel a Edel por terem me convidado aqui para poder conversar com você sobre o seu trabalho eu prefiro falar dessa forma porque eu acho que a avaliação ela sempre tem que ser algo construtivo tem que ser algo que vai trazer benefícios para você nunca de maneira punitiva mas de maneira construtiva essa que é a nossa intenção aqui é sempre durante esses processos avaliativos que que começam na base lá no TCC e tem que ser feito de maneira muito tranquila assim como a gente tem que seguir na carreira acadêmica tranquilo confiante firme esses momentos são de muita ansiedade de muita realmente completar uma etapa importante né Isabela e é natural a gente ficar ansioso nervoso e a nossa ansiedade na verdade mostra o quanto que aquilo importa para a gente né então é muito bom ver isso sua apresentação foi muito boa slides muito bonitos muito claros seu TCC está muito bem escrito muito bem escrito a parte da virologia está assim impecável estilo Edel Estancioli né a parte de análise de dados está impecável estilo Daniel Chaves né como sempre então realmente um trabalho muito bonito e na verdade eu vou te falar que o seu TCC ele é um TCC desenvolvido com 7 mil indivíduos Isabelle você tem sequer noção do que que é isso porque a gente muitas vezes a gente faz mestrado doutorado pós-doutorado e a gente não consegue chegar nessa extensão nessa latitude né de N amostral então realmente seu N amostral ele é fantástico ele cobre Minas Gerais inteira né então realmente saiba que o que você fez aqui é muito mais do que um TCC você tem aí com certeza na mão um trabalho acadêmico nível pós-graduação e eu acho que você vai contribuir muito com a publicação desse trabalho né eu acho que a gente precisa entender melhor né sobre a covid-19 e não só sobre a covid-19 sobre a infecção pelo sars-cov-2 que o que você tá mostrando aí obviamente é uma soroprevalência em indivíduos assintomáticos e doadores de sangue provavelmente foram ao banco de sangue testaram a temperatura lá então provavelmente não estão com febre né então no período de pandemia você tá tendo um doador que não tá com febre a princípio não está com sintomas porque foi lá pra doar sangue e esses assintomáticos raríssimos né esses assintomáticos que a gente raríssimos nada né você mostra que na verdade é o contrário mas raríssimos da gente encontrar então assim isso realmente é algo fantástico eu acho que você tem muito pela frente ainda pra poder destrinchar os seus dados as suas amostras botar algumas sugestões obviamente então eu acho que realmente você tá contribuindo muito muito com o seu trabalho tá eu fiquei realmente impressionada com essa prevalência que você encontrou aí 5.6% 5.6% era isso mesmo que você esperava Isabelle quando você conversa com seus orientadores seus colegas na verdade a gente foi vendo na realização dos testes quando a gente ia eu e o Daniel quando a gente ia marcando tinha dias que não dava nenhum positivo outros dias que davam muito e aí eu me assustei um pouco me assustei um pouco porque foi uma prevalência bem alta eu achei assim fantástico quando eu vi as suas curvas lá das figuras finais eu achei muito interessante porque você mostra a frequência acumulada do município e realmente você tem locais ali onde você tem 10 quase 10 9 10 vezes mais aquela figura 13 aquela final lá que você mostra as diferenças na região do norte de Minas você tem regiões ali entre 5 quase 10 vezes mais a frequência acumulada no município então eu queria obviamente eu vou fazer aqui um brainstorming aqui de mais ou menos tudo que eu tinha em mente então assim isso é uma frequência muito elevada então a gente pensa assim vamos pensar o porquê porquê que a gente está tendo essa frequência tão elevada assim vocês pensaram o que que você pensou Isabelle o que que isso poderia estar associado quais hipóteses você poderia usar pra você explicar esse fenômeno aí que você viu que foi um fenômeno né interessantíssimo então então assim eu acho que essa prevalência elevada ela estava em todo o estado mas não houve assim uma testagem que poderia abranger pra poder identificar isso visto que a maioria das testagens eram realizadas somente quando a pessoa estava em estado grave procurava um hospital então é o que eu mencionei a gente tem um casos enormes de subnotificação tem muitos casos de subnotificação e eu acredito que essa prevalência ela seja alta em todo o estado mesmo ela esteve alta dessa forma só que não foi identificado com a prevalência dos boletins epidemiológicos Isabelle assim olha eu acho que primeiro seu trabalho mostra uma coisa que tem sido muito desafiada né essa questão do assintomático clássico né então esse assintomático clássico todo mundo pensa assim ah ele não existe existe um óleo sintomático que não está sabendo que está sintomático né ou existe uma pessoa que está com resfriadinho e está óleo sintomático na verdade então a princípio o que a gente pensa é que realmente esse quadro assintomático ele existe né os seus dados mostram isso né e obviamente a gente tem que lembrar que você está testando aí IgG né IgM é que seria aquele anticorpo de fase aguda mas também é bom lembrar que a gente está numa pandemia né isso é um vírus novo e a gente sabe que as curvas de sorologia de IgM e IgG para Sars-CoV-2 elas são elas são concomitantes praticamente então a gente na infecção pela Sars-CoV-2 a gente não tem aquela coisa clássica linda né de IgM subindo e aí depois cai aí você tem o IgG o class switch né aí você passa de M para para a gama né então começa a produzir o IgG e cai o IgM então a gente tem as duas curvas vindo juntas e caindo depois de um certo tempo né e como você tem o título de anticorpo de IgG caindo depois de um certo tempo você imagina que esse é ou um convalescente recente ou realmente um caso assintomático agudo né então assim eu acho que tem tanta coisa para a gente poder pensar aí nos seus dados então esse esse indivíduo ele é realmente um agudo assintomático ou um convalescente recente então teríamos que pensar nisso agora a questão da prevalência acumulada no município eu fico pensando né será que ela tinha que ser mais alta mesmo do que a do a do a do banco de sangue porque a gente tem uma teoria né de doenças infecciosas e a biologia segue muito ela que é a teoria do iceberg você já ouviu falar a teoria do iceberg não então a teoria do iceberg ela fala para a gente o seguinte que aquilo que a gente está vendo de doença de covid-19 é só a pontinha do iceberg então o número de infecções moderadas leve moderadas e graves eles são só a pontinha do iceberg a maioria das infecções virais elas vão estar aí submersas né então iceberg ele é aquele bloco de gelo que fica dentro da água e só a pontinha que fica ali para fora então aquela parte que fica para dentro são as infecções assintomáticas e subclínicas então teoricamente né seguindo essa teoria que dá certo para várias infecções virais não vou dizer todas a gente teria realmente mais assintomático né do que e obviamente né que foram previamente expostos do que realmente indivíduos que tem sintomas porque essa frequência acumulada do município provavelmente é de casos notificados de pessoas que foram lá porque tinham sintomas né e acabaram sendo notificadas porque esse do banco de sangue não está incluindo essa frequência acumulada com certeza né então eu acho que você tem muitas muitas questões aí que você precisa pensar discutir bem e se preparar na hora de você publicar o paper para você realmente estrinchar essa parte para caso o revisor né te questione em relação a isso e eu acho que tem coisas bastante interessantes aí que você pode mexer nos seus dados você poder explicar isso melhor a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte você sabe se o seu kit de quimio ou luminescência ele foi testado para detectar IgG de outros coronavírus você viu a bula do seu do seu teste eles têm alguma algum dado sobre isso não me recordo que eles tenham dados para outros coronavírus porque isso é uma coisa eu já penso assim logo toda vez que eu estou conversando numa banca eu sempre penso assim o que o revisor vai perguntar para essa pessoa e isso é uma coisa que pode ser perguntado para você por quê porque a gente tem muitos epitopos na proteína N que o seu kit ele o alvo dele é a proteína N anticorpos de proteína N então a proteína N ela é bastante conservada em vários coronavírus e tem vários epitopos que eles são semelhantes e obviamente aí você vai ter vários tipos de coronavírus como você mesmo falou na introdução então eu fico pensando se essa prevalência tão superior mas obviamente que você vê uma cinética ao longo do tempo então a cinética ela também te garante que você está pegando SARS-CoV-2 e tudo mais mas assim seria interessante você também discutir no seu trabalho e obviamente na sua publicação em relação a possibilidade de você estar pegando anticorpos para outros coronavírus que não SARS-CoV-2 porque pode ter reatividade cruzada com certeza mas o kit geralmente ele vai colocar isso lá ele vai colocar que foram epitopos específicos diferentes entre as espécies né então isso seria muito interessante Isabelle você dá uma olhada lá no seu kit tá e foi você que fez você botou a mão na massa pipetou algumas plaquinhas lá porque fazer tudo não tem como né assim é muita coisa tem que ser um sistema mesmo né você botou a mão na massa lá Isabelle eu pipetei muito ah então tá bom agora tô feliz fechamos aqui né Isabelle nossa foram muitas muitas placas Daniel não te deu sossego não né é isso mesmo isso mesmo Daniel bota Isabelle pra trabalhar mas é bom isso né olha olha tanta pipetagem que você fez e olha que maravilha né que trabalho maravilhoso é olha tem algumas coisas no seu trabalho escrito que eu vou te passar depois tá é isso aqui não vou perder meu tempo com isso é eu acho que eu senti um pouco de falta de gráficos no seu trabalho por isso que eu simplesmente apaixonei com a figura 13 aquela figura 13 maravilhosa né você tem os gráficos mostrando a diferença a gente aquele gráfico ele é muito 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 lindo né então você mostra muito claramente assim é que a soroprevalência tá muito aumentada no banco de sangue a importância de você fazer testagem SARS-CoV-2 né num banco de sangue gente então esse trabalho seu mostra muito claro assim tem uma contribuição aí pro serviço de saúde no hemocentro você precisa realmente de testar né a gente sabe que a gente tem uma quantidade de carga viral muito baixa no sangue né já foi feito em outros bancos de sangue já viram que é 15% aí né mas isso no paciente agudo obviamente né com carga viral significativa mas é importante a gente tá vendo isso porque essa pessoa que tá chegando no banco de sangue testando positivo né ela tá expondo todos os profissionais de saúde dentro do hemocentro também né então isso é muito importante vocês terem essa testagem e tanto pra proteção também do material né ser transfundido agora uma coisa que eu senti falta foi você trabalhar mais seus dados em gráficos mas aí depois eu entendi um pouco mais porque você falou que o seu sua quimio-luminescência ela é qualitativa é isso mesmo é quantitativa quantitativa ai que lindo gente ai meu Deus você tem números Isabelle você botou um monte de tabela pra eu ler aqui senhor Jesus não é ótimas tabelas ter o valor de P ter tudo lá mas você pode fazer gráficos menina com 200 pacientes soropositivos 7 mil pacientes 7 mil bolinhas no seu gráfico você tem que fazer um gráfico pra gente bem lindo né Daniel pra gente poder ver realmente soroprevalência ver nos diferentes locais ai eu acho que tem muita coisa muito legal pra você poder fazer ai no seu mestrado obviamente né porque TCC já foi muito bem concluído então tem algumas sugestões que eu vou passar pra você eu acho que seus tabelas né podem ser transformadas em gráficos lindos bonitos pro seu trabalho pra sua publicação talvez já até tenha sido eu senti no material e métodos uma falta de descrever melhor essa quimio-luminescência os resultados foram analisados em o que fentogramas né é que quase atomoles né quimio-luminescência é tão sensível que é em atomoles né de sangue então assim como que foi emitido o resultado depois que você fez o teste né já que foi você que pipetou as amostras foram diluídas não foram diluídas por mais que você colocou lá igual o fabricante mandou mas assim coloca uma descrição breve do que você fez ainda mais que você fez olha que legal então acho que vale a pena você colocar uma descrição breve lá tá e nos seus objetivos quem lê seu objetivo fala assim ah essa menina não fez nada só dois objetivos específicos Isabelle aí você bota assim trocentas mil tabelas trocentas mil dados então acho que seus objetivos específicos mas você pode fazer também mais pra frente no mestrado você pode estrinchar então nós comparamos aqui em relação a o o tipo sanguíneo nós fizemos uma comparação da sorologia nos diferentes municípios é considerando aí né o fatoridade né nós comparamos em relação aos fatores demográficos né os fatores clínicos então estratificar um pouco seus objetivos pra eles ficarem aí pareadinhos porque você mostrou só dois objetivos específicos uma montoeira de dados né então estratificar porque aí cada tópico do seu objetivo específico fica um tópico dos seus resultados né então você mostrou que você tem condição de colocar esses objetivos específicos tá é eu não vou estender muito mais não né é mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante também depois você olhar é não ficou muito clara essa questão do sistema BO que você mostra lá nos seus resultados então é você fala que a soroprevalência foi maior é soropositividade negatividade foi maior no grupo O mas obviamente o grupo O foi o mais frequente entre os subtítulos mas se você olha lá na tabela entre a frequência do negativo com o positivo né é então o positivo é no A a frequência dele é maior do que o negativo do B é maior do AB também é limítor-se maior e do O na verdade você tem mais soro negativo que soro positivo sim tem um P valor lindão lá eu acho que tem que olhar mesmo se essa essa análise do 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 tipo sanguíneo ficou mais adequada e favorece seus dados entendeu talvez é interessante você rever essa estatística lá do grupo sanguíneo porque a sensação que me deu pela frequência lá de positivo e negativo é que é A é o mais susceptível seguido de B seguido de AB e que o O é até mais protegido porque ele tá com uma frequência menor de soro positivo em relação ao soro negativo tá mas assim Isabelle meu tempo acabou praticamente né acho que tô no meu final do meu tempo é eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês né o convite estou à disposição pra contribuir de qualquer forma se vocês precisarem depois eu vou passar todas as minhas anotações né que eu fiz aqui no meu caderninho e fiz no PDF também tá acho que é um trabalho fantástico Isabelle minha última pergunta é essa vamos continuar no mestrado vamos continuar na vida acadêmica ainda é uma coisa que eu tô analisando mas tem interesse jóia excelente muito sucesso pra você né no trabalho muito sucesso pra você e seus orientadores aí no projeto viu e mais uma vez obrigada pela oportunidade de participar e ao Luiz elegantésimo né aí pelo hosting obrigado obrigado professora Jordana então agora eu vou passar a palavra pra co-orientadora professora Edel para fazer os comentários da Isabela obrigada professor Luiz eu quero muito agradecer a Jordana por essa oportunidade a Jordana tem trabalhado bastante com Sars-CoV e ela vai auxiliar a nossa equipe né Daniel a melhorar a apresentação desses dados pra pra publicação sempre ali a Jordana bastante pertinente em seus comentários mas hoje eu não tenho não é meu papel aqui destacar ou arruir a Isabelle mas eu quero agradecer hoje é um dia de agradecimento eu queria contar em dois segundos o que aconteceu eu tava fazendo meu pós-doutoramento nos Estados Unidos e a Isabelle me procurou eu ganhei uma bolsa e trouxe a Isabelle portanto a Isabelle nunca tinha me visto eu nunca tinha visto a Isabelle quando eu voltei pro Brasil eu cheguei dentro da pandemia do Sars-CoV continuei sem ver a Isabelle e como nós todos aqui estamos vinculados ao ICB direto ou indiretamente a gente sabe que a gente não pode levar os estudantes e a proposta que eu havia feito pra Isabelle era trabalhar com candidatos a droga como antiviral para dengue e a Isabelle estudou tudo eu mandei os papers e a gente já estava caminhando na teoria nas discussões quando eu cheguei falei nada de ver a Isabelle não vou poder levar a Isabelle o que eu vou fazer aconteceu com outros estudantes meus que não puderam e não tiveram oportunidade de trabalhar então eu agradeço a Isabelle mas muito porque ela foi e é uma menina valente um dia eu liguei pra ela e falei você ainda nunca me viu a não ser pela câmera nós vamos poder desenvolver nosso projeto e a doutora Marina e o doutor Daniel que são meus cooperadores de sei lá né melhor não dizer o número de anos da fundação Emunas tem um trabalho que a gente pode desenvolver junto e é pegar ou largar porque é minha minha única forma de te treinar senão você vai sair bolsista sem treinamento e ela falou assim que horas que eu chego amanhã e eu cheguei lá cedinha a Isabelle chegou junto foi a primeira vez que eu vi a Isabelle e já repassei a Isabelle pro Daniel e pra Marina né claro em excelentes mãos e é por isso que embora eu seja a orientadora da Isabelle o Daniel é o orientador do TCC porque justo né que é assim que a gente deve tocar a vida eu partilhei claro de toda discussão da feitura do trabalho que já está adiantado né tem mais outros trabalhos do treinamento de Isabelle no sentido de discutir acompanhar todo o trabalho escrito mas no dia a dia e ela não disse mas o Daniel vai contar a Isabelle trabalhou com várias técnicas dentro do ICB sempre sob o comando da Daniel e na fundação além de que ela foi recebeu o treinamento que na realidade está numa tecnologia de ponta dentro de um hemocentro ou seja ela trabalhou com virologia aplicada então esse treinamento como a Jordana bem destacou ele é precioso então agradeço a Isabella que se submeteu a tantos desafios sempre alegre sempre positiva e proativa e agradeço demais ao meu amigo Daniel que levou esse TCC e esse trabalho e como sempre a nossa cooperação sempre profícua extremamente proveitosa e salutar na vida da Isabelle no seu treinamento como uma microbiologista que agora ela está caminhando para ser muito obrigada a vocês todos e a Jordana por agora fechar com chave de ouro a discussão do trabalho Obrigado professor Edel belíssimas palavras então agora eu gostaria de passar a palavra para o orientador da Isabelle o doutor Daniel Chaves Obrigado Luiz parabéns Isabelle pela apresentação pelo trabalho que você desenvolveu aqui junto com a gente faço das palavras da Edel as minhas palavras você sempre muito positiva na realização das atividades sempre muito propositiva muito interessada no projeto então parabéns pelo desenvolvimento do projeto pela sua apresentação queria agradecer a Jordana pelas contribuições valiosas eu sei que a contribuição não acaba aqui provavelmente a gente vai conversar outras vezes sobre esse projeto mas muito obrigado por ter aceitado o convite por avaliar o projeto do PCC da Isabelle e muito obrigado Edel pela apresentação da Isabelle aqui na Irmão Minas e por confiar no nosso trabalho aqui e por esses anos de colaboração com os nossos projetos eu queria fazer só uns comentários em cima do que a Jordana falou e para fechar aqui a conclusão da apresentação para concluir a apresentação infelizmente a Jordana a gente não consegue saber se esses doadores foram assintomáticos ou se eles tiveram algum sintoma da infecção por Sars-CoV-2 em algum momento porque como o nosso volume de amostras era muito grande a gente optou por trabalhar com amostras sem consentimento do doador então nós pegamos as amostras sem identificação e aí a gente não sabe se o doador em algum momento ele foi infectado desenvolveu sintomas ou se ele permaneceu assintomático qual que era o momento da infecção então a gente não tem essa informação infelizmente para colocar no artigo mas é lógico que vai fazer parte da discussão acho que a Del quer falar alguma coisa eu concordo com a Jordana da manutenção desse pensamento porque de uma forma ou de outra como ele chegou até ir a um hemocentro como ele teve lá toda a temperatura ferida e tudo pelo menos sintomático visível ele não estava senão ele não teria nem entrado e aí nesse sentido eu considero que esse seria um doador não um indivíduo que jamais seria liberado a testagem dentro de um programa de conferência de Sars-Cov é e aí assim a gente obviamente esse trabalho da Isabela é uma parte do projeto maior que a gente tem desenvolvido a gente teve também a análise de infecção ativa em doadores de sangue a gente fez mais de 4 mil testes de PCR em doadores de sangue aqui de Belo Horizonte a gente conseguiu avaliar uma prevalência de 0,7% nos doadores com infecção ativa graças a Deus uma prevalência muito baixa então o risco de transmissão de covid aqui dentro do Hemocentro entre os doadores e os funcionários é muito pequeno e a gente acompanhou esses doadores que foram RT-PCR positivo por um tempo a gente entrou em contato com eles e a maioria deles cerca de 70% desenvolveu pelo menos algum sintoma depois da doação depois do momento que eles tinham sido identificados com infecção ativa então assim a gente ainda realmente não sabe qual que é a porcentagem de indivíduos que permanecem assintomáticos e aqueles que desenvolvem algum sintoma enquanto você estava falando aqui Jordana deu uma olhadinha aqui no kit para ver se eles testaram outros coronavírus realmente a Abbott não testou outros coronavírus para ver reatividade do anticorpo mas eles testaram outros tantos vírus sem ser coronavírus mas não tinha reatividade contra esses outros vírus mas infelizmente esse kit peca nesse ponto de não ter testado outros coronavírus porque foi o primeiro kit de quimiluminescência que foi aprovado aqui no Brasil pela Anvisa para uso então realmente o kit ainda precisa ser melhorado é uma doença muito nova eu acho que até muito rápido eles conseguiram desenvolver um kit com uma capacidade de testagem tão alta assim o resultado do teste é quantitativo graças a Deus a gente vai poder trabalhar com esse dado então a gente tem o índex de positividade de todas as amostras dos doadores que foram negativos dos doadores que foram positivos a gente está trabalhando com esses dados os pacientes que foram positivos para a IgG a gente tem uma colaboração com o professor Mauro Teixeira então a gente está fazendo teste de neutralização com todas essas amostras que foram testadas teste de neutralização com variantes diferentes a gente pegou a primeira variante que estava circulando aqui no Brasil depois a gente estava fazendo teste de neutralização com a variante P1 e talvez a gente faça um teste de neutralização com a variante Delta porque esses pacientes eles foram selecionados em 2020 período em que a Delta ainda não estava circulando aqui no Brasil talvez a gente nem conhecesse a Delta ainda porque ela não existia ainda então é importante a gente também verificar se esses anticorpos que foram gerados por uma variante anterior eles conseguem neutralizar a infecção por essa variante nova então assim o que eu queria deixar claro é que a Isabel não trabalhou só nessa parte ela trabalhou num trabalho ela trabalhou num projeto muito maior que provavelmente vai gerar quatro artigos então a gente tem esses dados especificamente desse TCC dela eles vão ajudar uma equipe que tem colaborado com a gente com a equipe do SEX da estatística e de matemática para elaborar um modelo de análise estatística que vai tentar inferir qual que é a porcentagem da população que está infectada em todas essas cidades que foram testadas então esse modelo ele vai gerar dois artigos ex-consultados biológicos e um artigo em revista de matemática especificamente para detalhar todo o passo a passo para desenvolvimento do modelo e a gente tem mais dois artigos um artigo especificamente de imunologia a Isabel não falou mas para todas essas amostras quase todas as amostras positivas e grande parte das amostras negativas a gente fez dosagem de citocina e quimiocina então os resultados estão muito interessantes a gente vai correlacionar os dados de citocina e quimiocina com a quantidade de anticorpo encontrado e as outras variáveis clínicas dos doadores de sangue e também com os testes de neutralização e o quarto trabalho é que a gente vai comparar os resultados desses doadores que a gente pode chamar de assintomáticos no momento da doação com os resultados de imunologia dos pacientes que estavam internados no Eduardo de Menezes em CPI então a gente tem toda uma gama da doença a ser avaliada tanto dos pacientes assintomáticos até aqueles que chegaram a ser internados e foram a óbito infelizmente então a gente tem muito trabalho pela frente muitos dados ainda a serem analisados mas eu dou os parabéns para a Isabel porque é raro a gente ver um aluno sair da graduação com uma perspectiva de publicação de quatro artigos então parabéns de novo para ela e muito obrigado Edel Jordana e Luiz pelo momento aqui da apresentação do TCC Obrigado Daniel pelas palavras bom agora a gente vai para a última parte eu vou passar a palavra final para a Isabel e fazer as considerações finais dela então eu queria agradecer todo mundo teve uma contribuição muito grande na minha formação foi muito importante eu sou uma pessoa apaixonada com a bancada então apesar de ter sido muito trabalho foi muito prazeroso porque todo dia eu saia de casa feliz que eu ia trabalhar na bancada eu agradeço muito Daniel que me orientou no Emô Minas tirando todas as minhas dúvidas a Edel que me indicou para ele a Jordana que aceitou fazer a minha avaliação a doutora Marina que contatou a Edel para poder fazer uma parceria e consequentemente eu fui indicada eu agradeço todo mundo pela oportunidade pela confiança e todos os meus amigos e familiares presentes aqui que me ajudaram nessa caminhada muito obrigada obrigada Isabelle queria te dar pessoalmente os parabéns também porque olhando aí os comentários da Jordana da professora Edel e do Daniel dá para perceber que você é uma pessoa brilhante que você tem todo o potencial para seguir a carreira acadêmica parabéns bom pessoal então eu encerro por aqui essa sessão de defesa da Isabelle agradeço todo mundo que assistiu aí no YouTube presente e desejo uma boa tarde a todos obrigado